Eishiro Oda arremexendo em velhas feridas, capítulo 911, se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês, hoje trazendo o capítulo 911 de One Piece. Me desculpa se tiver um barulho de um gritinho de fundo, que tem um cara usando uma maquita aqui. O cara da maquita aparece em vários vídeos e hoje ele veio prestigiar o meu aqui. Minha nossa, que capítulo da chegada de One Piece. Não acertei nada, eu sou muito, eu sou péssimo pra tentar acertar o que vai acontecer no próximo capítulo. Como você é burro. Chutei tudo no 910, não acertei nada. Começa daquele jeito, trazendo lembranças de antigos personagens, trazendo um pouquinho também dos piores piratas da geração. Esse capítulo pegou fogo e deixou aquele gostinho de quero mais, como somente Eishiro Oda sabe fazer com a gente. O capítulo começa com o Luffy ignorando a luta daquelas duas bestas selvagens. Lembrando como é que ele chegou, como é que ele foi parar ali na praia. Quando eles estavam prestes a serem engolidos pelas marés, o Luffy se inflou, acabou se inflando. E usou como uma plataforma de salto pro Sanji conseguir pular do navio, carregando toda a tripulação. E o Luffy assim que tentou escapar, o Polvo, aquele Polvo misterioso que surgiu do nada no barco. Literalmente esse é o famoso Zé Polvinho. Ele agarrou o Luffy e eles caíram juntos no Redemoinho. Então o Luffy acordou ali no barco sem saber o que aconteceu com o Polvo e como ele chegou ali. E imediatamente o Luffy percebe que o seu Vivre Card do Kinemon desapareceu, estava no seu chapéu. Ele acabou perdido no mar. A cena muda pra uma garota que foge de alguns bandidos que são subordinados de ninguém mais, ninguém menos do Kaido. Eles usam as mesmas roupas daqueles que atacaram o Zou, a ilha de Zou. Por falar em Zou, será que tiraram o Jack do fundo do mar? Será que ele vai voltar? Jack! Tem alguém vivo ali! Jack! E os bandidos perseguem porque essa garota é uma vassala do clã malvado conhecido como a Luz da Lua ou simplesmente chamado como Kouzuki, o clã ao qual o Momonosuke pertence. Então já temos aqui um plot se formando pra história e para o nome da família de Momonosuke, com certeza vai ser um dos objetivos do Chapéu de Palha. Vou fazer uma observação bem legal agora desse quadro, os bandidos dizem que se capturarem a garota vão levá-la para o distrito da Luz Vermelha. Pra quem não sabe, ao que isso se refere é o lugar onde só tem modelo que trabalha à noite. Oda já abordou diversos temas polêmicos e já deixou bem claro a insinuação que este mundo de One Piece está bem longe de ser belo e infantil. Essa ideia de prostituição forçada, principalmente uma garota de 8 anos, tem um tema bem pesado nas entrelinhas, meus amigos. Isso serve pra mostrar que One Piece não tem faixa etária definida, serve pra todas as idades. Retomando, os bandidos chegam à costa e vem o Sunny tombado lá na areia, coitado, o babuíno demoníaco que não é a mãe do Luffy, também já errei, eu achei que era a mãe do Luffy. Está lutando contra um leão guardião que eu tinha falado que era um javali, na verdade não é um javali, é um leão. Esse leão representa a estátua de um Komainu, uma estátua de cachorro com mistura de leão que é geralmente usada em entradas de templos xintoístas japoneses. Os bandidos entram em contato nessa cena e não é possível ver de que forma eles fizeram isso porque não aparece um Dendem Mushi na mão dos bandidos. Então não dá pra sacar os alunos como é que eles conversaram com essa pessoa que é chamada de Astro Principal. E eles dizem que planejam sedar Luffy e capturá-lo dizendo que ele será uma boa adição à força de trabalho. Aí vem Lufão, Lufão lufando nessa cena, o bandido aponta sua arma pra ele, mas é derrubado sem nem mesmo ver o que o atingiu. O hack de observação do Luffy está muito afiado hein galera, muito afiado. Não foi somente uma percepção de momento, provavelmente ele previu que iria acontecer se nem mesmo perceber isso, que iria levar um tiro, alguma coisa, algum golpe do inimigo e disparou um socão que acertou esse bandido. Então a garota nesse momento ela escapa e aparece atrás dos bandidos e acaba deixando eles inconscientes com o taco. O nome dessa garota é Otama, uma versão fofinha de Momonosuke, quem sabe a irmã de Momonosuke porque ela tem ligação com o clã, vai saber. Otama é um usuário de uma Konomi bem singular chamada Kibidango, que significa literalmente bolinho de milho, que pode ser vista bastante ali nas histórias do folclore japonês do Momotaro. Ela tira bolinhos de sua bochecha e ao dar ao babuíno imediatamente ele se apega a ela. Então não dá pra saber muito se os bolinhos tem esse poder de fazer a pessoa se apegar ou o babuíno só estava com fome mesmo e gostou da comida e se apegou Otama. E Otama acaba sim por confirmar que eles estão em um ano na cidade chamada Kuri. Ela diz que se lembrar do clã Kouzuki, o clã de Momonosuke é um crime grave em um ano. E o leão guardião estava tentando protegê-la desses capangas de Kaido. Ela acaba por levar o Luffy para sua casa que fica dentro de uma árvore. O Luffy acabou salvando, a garota quis retribuir e o levou para sua casa que fica escondida em uma floresta e serviu uma pequena refeição com arroz e piques. E o Luffy fica desapontado por ter tão pouco pra comer, começou uma travessinha de arroz. Então o mestre da Otama chega, o Tenguli, parece o Sogeking, bem legal. Ele chega e ele fica bravo porque vê o Luffy comendo o arroz de Otama. O mestre dela diz que ela não come e já tem há vários dias. E Otama mente que ela está indo ali ao banheiro quando na verdade ela vai até um rio beber água para fazer a sua barriga parar de roncar. Uma garota que trabalha duro diariamente tecendo chapéus de bambu por dinheiro e que ignora sua fome. E para o seu oitavo aniversário, Tenguli enviou ela para pegar um pouco de arroz para que ela pudesse se alimentar pelo menos uma vez no ano de forma decente. E ele está com raiva porque o Luffy comeu todo o arroz que era pra garota. E Otama volta, tenta suavizar um pouco a situação, as coisas, mas ela desmaia de fome. Luffy fica chocado assim como eu fiquei também. O mestre Tengu diz que a água do rio está poluída pelas fábricas de Kaido e a deixou doente por consumir um pouco dessa água. Um ponto interessante aqui, se lembra quando o bandido tentou capturar o Luffy para tentar adicionar ele a uma força de trabalho? Então possivelmente pode ser como um escravo. Talvez as fábricas de Kaido utilizam escravos para se manterem ativas. E agora se preparem para essa fala, meus amigos, essa hora aí a mente explodiu. Tengu disse que ela pode se mudar para qualquer lugar, para um lugar melhor, mas ela não quer. Ela quer ficar lá e manter uma promessa com um pirata chamado Ace. Então para quem achou que a história de Ace terminaria naquela guerra, se preparem meus amigos. Porque achou errado? Lembram-se que o Ars Jr., aquele descendente de Ars, o zumbi gigante lá de Gekomoria, em algum momento no passado, o Ars Jr. e Ace se tornaram amigos. E como um gesto de amizade, Ace deu ao Ars Jr. um chapéu que ele mesmo aprendeu a fazer aonde? Em um ano. Então já temos aí uma possível ligação entre a garota e Ace. Não acredito que seja filha do Ace, porque a garota já tem 8 anos, o Ace, se não me engano, foi embora com 20 anos. Ele era muito novo, ficou só 3 anos no mar, não daria tempo. Talvez ele tenha uma ligação com os pais de Otama, com a família de Momonosuke. Então ele aprendeu a tecer aí os chapéus. Olha só, o Oda fazendo ligações de capítulos lá de trás, trazendo informações muito legais. Então aquele chapéu de Ars Jr., quem fez foi o Ace, com técnicas que ele aprendeu em um ano. Talvez com essa garota que faz chapéus o dia inteiro para sobreviver. E enquanto isso, aquele tal astro principal, aquele personagem misterioso, conversava com os capangas de Kaido. E ninguém mais, ninguém menos que Basil Hawkins, o mago da pior geração. Ele diz para os seus subordinados cortarem comunicação e se dirigir para a Kuri, mas não dizer nada para Kaido. Então aqui temos duas possibilidades. Ou ele vai confrontar Luffy ou vai se aliar com ele para uma possível luta contra Kaido. Se lembre que ele pode usar as suas cartas para ajudá-lo aparentemente a determinar o resultado de qualquer evento. Bem como a probabilidade do seu próprio sucesso. Então isso prova ser muito útil em muitas situações. Uma vez que ele permite determinar o resultado de uma batalha e quem sabe agir de forma correta em situações de risco. Então quem sabe Basil Hawkins acabe se aliando com Luffy. Eu acho mais provável que acaba saindo alguma treta, alguma porrada areia ali com o resto da tripulação com Sandy talvez. Para quem não sabe, uma coisa bem interessante está para acontecer aí no capítulo 912. Que é o próximo, onde vai trazer grandes novidades para os fãs. A previsão de ser lançado, esse capítulo é dia 23 de julho lá no Japão. E esse capítulo é muito próximo do One Piece Day. Que ocorre dia 22, que é o aniversário de One Piece. E vai ocorrer um grande anúncio sobre a obra, provavelmente um filme, um jogo, um ova. Então não dá para saber certinho o que acontece. Mas sempre tem algum anúncio bem legal com diversas possibilidades quando chega o One Piece Day. Enfim galera, esse capítulo foi muito legal. Serviu para deixar a gente ansioso para o clímax da história. Teremos flashbacks de Ace, a volta do Ace, que legal. Teremos apresentação de novos piratas da pior geração. Vamos ver aí o poder do Basil Hawkins. A ligação da garota com o clã do Momonosuke. Será que ela é irmã do Momonosuke? Faz parte da família dele? E você, conseguiu teorizar alguma coisa sobre esse capítulo aí? Conseguiu tirar algumas histórias das entrelinhas? Deixe aí nos comentários. Eu quero saber qual que é a sua opinião galera. Eu fiquei feliz com a volta do Ace, mesmo que em flashbacks. E é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeozinho simples aí, comentando um pouquinho sobre o capítulo. Vou soltar logo mais sim aquele vídeo da teoria que eu falei. Mas por enquanto, agradeço por ter assistido. Valeu mesmo. Se curtiu, manda um like, compartilha com os amigos. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos e fui!